Olá, esse é um exercício sobre séries numéricas e é um exercício do tipo verdadeiro ou falso. Vão ser apresentadas cinco afirmações e nós vamos precisar decidir se cada afirmação é verdadeira ou falsa. É lógico, justificando. Seria bom se cada vez que aparece uma afirmação, dar uma pausada no vídeo para dar uma pensada e ver qual que é o palpite ou qual que é a solução, se é verdadeira ou falsa e pensar por quê. Então a primeira é a seguinte, suponha que você tenha uma sequência AN de números não negativos de maneira que a sua série converge, a série do AN converge com AN maior do que zero. Então a série da raiz quadrada do AN também converge. Bom, o que ajuda nesse exercício é esse resultado aqui, essas séries 1 sobre N elevado a P. Essa série converge se e somente se o P for estritamente maior que 1. Bom, então se eu pegar a série formada por 1 sobre N ao quadrado, ou seja, esse daqui for o AN, essa série converge, ao passo que a série do AN, que é a série harmônica, com P igual a 1, diverge. Ou seja, a afirmação é falsa. Correta? Segunda afirmação. Se a série AN converge, então a série do AN ao quadrado também converge. É falsa essa afirmação. Veja o seguinte, a gente vai precisar do teste do critério de Leibniz, o teste da série alternada. Suponha que você tenha aqui uma sequência BN positiva, que seja decrescente e que tenda a zero. Então o critério da série alternada fala que essa série aqui converge. Então, se eu pegar o meu AN como sendo menos 1 elevado a AN sobre raiz de N, então aqui essa série está nessa forma, menos 1 elevado a N, BN, onde o BN aqui é 1 sobre raiz de N, que cumpre essas três condições aqui, então essa série aqui converge. Agora, se eu pegar a série do quadrado desses números, eu vou estar com a série harmônica do item anterior. E essa daqui diverge. Então aqui é mais um caso de afirmação falsa. Seguinte, se AN é absolutamente convergente, então a série do AN ao quadrado converge. é parecida com o outro. Lá o outro não tinha esse absolutamente. E era falso. Agora isso daqui vai fazer a diferença. Essa afirmação é verdadeira. Por quê? Porque como essa série aqui converge, porque é uma série absolutamente convergente, que eu tenho que o AN tende a zero. Portanto, essa sequência é limitada. ou seja, existe um C positivo, tal que AN é menor ou igual a C para todo o N. Portanto, o AN ao quadrado, que pode ser escrito dessa maneira, é menor ou igual a C AN. Daí eu uso a critério de comparação. A série formada por isso daqui, C vezes o modo da AN converge, porque o AN é uma série absolutamente convergente. Essa daqui é uma sequência não negativa. Portanto, essa daqui, ela é convergente. Ou seja, a afirmação é verdadeira. Note que essa passagem aqui não daria certo no exemplo anterior, no item anterior, porque lá a gente não tem a informação de que a série do modo do AN é convergente. A hipótese era só que a série do AN converge. Está certo? D. Se AN é maior ou igual que zero e a série do AN converge, Então, a série formada pelo termo geral AN vezes soma de A1 até AN também converge. Vejamos. Essa série aqui converge. A série do AN. Então, a série do AN é convergente. Mas isso daqui é limite da soma parcial de 1 até N de AK. Quando N vai para infinito. A definição de convergência é de série. Você pega a sequência das reduzidas ou das somas parciais e vê se essa sequência é ou não convergente. Se for convergente, a série é convergente. Se não for, a série é divergente. Está certo? Ok. Então, se eu chamar isso daqui de SN, então, eu tenho que essa sequência SN é convergente. Portanto, ela é limitada. Então, existe um C positivo de modo que SN e módulo não, porque ela é positiva formada por soma de termos não negativos é menor ou igual de C. Está certo? Então, o termo geral dessa série aqui ele é não negativo. ou seja, ele é assim. AN. Bom, a série formada por CAN é convergente, porque a série do AN é convergente. Então, pelo critério da comparação, a série formada por esse termo geral aqui também é convergente. ou seja, a afirmação é verdadeira. Ok? O último é que se a sequência AN converge para o número L, então, a sequência formada por AN mais 1 menos AN converge para L menos A1. Então, vamos dar uma olhada. Vou analisar a convergência dessa série e vou pegar a reduzida dela. então, vou somar de 1 até N o termo geral. Isso daqui, o que que é? É o A2 menos o A1 mais quando o K for 2 vai ficar A3 menos o A2. quando o K for N menos 1 vai ficar AN menos AN menos 1 e o último termo é AN mais 1 menos AN. Então, dá para perceber aqui que o vai haver cancelamento, né? O A2 cancela aqui, o AN cancela aqui e assim por diante. No final, o A3 vai cancelar com o próximo ali. Então, o que sobra, na verdade, é o AN mais 1 menos o A1. E quando o N vai para o infinito, o AN mais 1 por ser uma subsequência do AN converge para L e aqui vai para L menos A1. Esse termo permanece constante. Então, é verdadeiro, né? Essa série aí converge para L menos A1. Série telescópica. Então, a afirmação é verdadeira. Tá bom, então. É isso.